Oi! Oi! Tudo bom? Tudo! Quanto tempo tem? O que você tá rindo? Fala alguma coisa, dá oi para as pessoas! Oi pessoas! O que você vai jogar hoje? Eu vou jogar o Pai Polvo. Pai Polvo? Sobre o que o jogo? Não sei. Você não sabe? Não. Eu não expliquei para você? Ah, já esqueci. Você acha que eu presto atenção? Tá bom. Ele é muito complicado não. É bom que não seja. Olha, a tela dele é toda simples e tal. Mas eu não vou te ensinar não, quero ver você se virar nele. Fudeu. Clica ali no play. Ah, o barulhinho. Hã? O barulhinho? Tá bom. Jogar, né? Esse jogo vai ter uma versão mais recente dele, é o Deadliest Catch. É, em teoria, o 2. Mas como esse aí que você tá jogando nunca saiu, foi só para as pessoas testarem... Jogar lá! Hoje é um grande dia! A gente tá jogando primeiro esse. Quando saiu o Deadliest Catch, a gente joga esse ano que vem. Aí a gente joga. Ou antes, se os desenvolvedores decidirem ser legais e dar uma cópia pra mim antes. A chance disso acontecer bem remota. É... Sabe o que que me lembrou? O que que te lembrou? Do comercial de carro. Qual o comercial de carro? Que o garotinho tem um polvo. Que o polvo. E que ele realmente sabe de aderência. Que o polvo cola na cabeça do garoto. Vai ter carro nesse jogo? Não, não vai ter carro. Não sei. Sem graça. Eu sei. Vai. Já correndo o Dead. Isso aqui em cima é só barra de suspeita. Você não pode levantar suspeita por parte da família. Entendeu? Ah, você me falou desse jogo, eu lembrei. Tá, ok. Entendeu? Você é um polvo, mas você não é um polvo. Sim. Você é um pai de família. Eu sou o pai. E eu não posso deixar eles suspeitarem que eu sou o polvo. Exatamente. Entendeu? Ah, tá. Wobble, wobble. Mas você não tá usando a perna, amor. Agora você tá usando a perna. Gente, como é que a família não desconfia? Para. Gente, ai que nojo. Eu não quero jogar isso não. Que nojo esse polvo. Tem que ir na direção do alarm clock. Ai, cadê? Cadê o alarm clock? Tá prestando atenção numa parada gigante na tela. Não, eu tô andando. Cadê o alarm clock? Ai, meu Deus. Tem que andar. Olha, olha, o espaguete. Eu não. Espaguete. Cadê o alarm clock? Vira a câmera. Você não virou a câmera. Eu não sei como virar a câmera. Porque você não leu o que tem. Ah! Aqui, ó. Ah, tá, tá, tá. A e D. A e D, sim. Isso aqui é o alarm clock? Não sei, tem uma seta enorme ali naquela direção. Ok. Então vamos andar naquela direção. Vamos lá, polvo. Que nojo do polvo, gente. Iiiiih! Turn off, amor. Ai, ai. Ai, ai. Tem que ir no lugar. O botão fez maus troca de braço porque... Ai, ai. Desliga ele. Desliga ele. Desliguei. Ele não tá mais tocando. Ok. Vamos embora daí agora. Desliguei ele super eficientemente. Tudo bom? Suspeita zero. Ninguém tá vendo? Eu posso dizer que foi um raccoon que entrou. As pessoas não sabem o que é um raccoon? É... Texugo? Texugo? Não, amor. Texugo é um badger. Ah! Raccoon é... Guaxinim! Isso aí. Guaxinim entrou. E agora? Você tem que usar a mão pra abrir a porta. Ai, parece um pênis. Ai, eu não quero mais brincar disso não. Ali, a cabeça dele é um saco, cara. Ai, meu Deus do céu. É legal você ir apontando pro monitor ali. Ninguém vai ver. Ninguém tá vendo. E aí, eu não quero mais ouvir a maçaneta. Você, mas você não viu como é que fazia. Grab the red makeup kit on the drawers. Tá querendo que você faça alguma coisa lá na... On the drawers. Abre a gaveta aí pra gente. E aí, moleque! E aí, olha só. Mestre do balé. Meu Deus do céu. Não tô vendo as câmeras. Não tô vendo o réde do quarto. Eu tô jogando a cabeça pra trás. Não tá acontecendo nada. É só sacanagem com a minha cara que essa família ainda não te confiou que o pai é um polvo. Ele não parece polvo. Ele tem um bigode. Por que você tá me olhando assim? Porra! Olha lá. O terra não encaixa nele direitinho. Ele é bonito. No Lula também. Por que você dá uns solavancos de vez em quando? Eu não sei o que eu tô fazendo. Aí, ó. Ai, pega. Pegou? Peguei. Pegou não. Pegou não, que eu não sou. Ai, Deus. Cata ele aí no chão aí, ó. Isso é difícil pra cá. Tá sentando nele. Me deixa! Ele é grande! Tua perna não é teu braço, não. Pera aí, eu vou pegar o pênis e vou colar ali. Já tá, já tá verde. Aí, ó. O que você fez com ele? Não sei, eu toquei nele. Ai, meu Deus. Senta que lá vem história. Querido diário. Hoje eu não consegui fazer nada no meu quarto. Mais um dia começa e eu... Consigo escrever bem que é melhor do que uma pessoa normal. Eu ainda não fui descoberto. Minha natureza cefalópode permanece como um segredo. Enquanto... Ok. Enquanto eu conseguir ler mais rápido da próxima vez. Distraque, esposa. Escapa do basement. Hã? Precisa terminar o dono. Você precisa fugir pro forão e terminar o presente dela? Ah. Cora, eu sei que você está trabalhando tarde no basement, mas faça a noite, ok? Então tá. Como é que essa mulher casou com ele, cara? Qual foi a cantada que ele usou? O que que ele fez? Como é que eles têm filhos? Como é que esses filhos são normais? Você precisa da banana que está na cozinha. O terno que está na sala. O boneco de povo que está no quarto das crianças. E aí você constrói o maneguinho. Ok. O quarto deles. Que dorme ali, ó. Como é que você sabe o que é o Master Bedroom? Por que está escrito? Por que está escrito? Ah, é. Ok. Depois eu que sou incompetente. Pô, tem dois kids room, caralho. E são coelhos, cara. É, eles têm dois filhos. Nossa, que inusual. Vai que em cada quarto é um casal de criança. Claro que não. É kid apostrofe S. Você é uma criança só. Ah, me deixa. Que isso? O moleque é um vilãozinho. Ele está segurando o punho igual um cão. Porra, pode ele descartigo. Caralho. E... Cara... Knock down the Tower of Box. Score a goal. Ali, ó. É uma Jenga Tower, ó lá. Só que é Zanga o nome. Vamos lá. Derruba ela. Ok. Ah, that's, uh... Tem um segundo. Essa é a Jenga Tower decimated. Ok, foi. Score a goal. Faz um goal. Quero ver. Ai, eu não vou saber fazer esse goal. Chuta! Ai. Vai lá, chuta de novo. Chuta! Chuta que é... Ah, ok. Ah, não. Aí não vale mais. Aí tem que ser... Ih! Ih, bagunçou tudo. De novo, de novo, de novo. Que bom que o jogo é legal comigo. O jogo entende a sua frustração. Vai. Bica. Com força. Bica. Deve ser só me jogar futebol. Fica quieto aí. Válvula. Bica. Deus, eu nunca vou conseguir fazer esse gol. Eu vou ficar aqui pra sempre. Tem que chegar a perna pra trás e bica. Ou você pode isolar a bola longe. Espera. Você pode isolar a bola longe. Eu não quero mais brincar desse jogo. Esse jogo é escroto. Ah, não. Eu não consigo nem ficar em pé. A bola parece que saiu do saco dele, assim. O moleque joga mais do que você. E olha que ele só tá indo pro lado e pro outro. Ah, o moleque parece um jogador de totó. Ih, ih. Ah. Ih. Ih. Bica. Não é fácil bicar. Porra, um é... Ó, um é esquerdo e o outro é direito. Ah, eu não tinha entendido essa parte. Ó, o botão esquerdo é a perna esquerda. Aí. Não é que... Ah, o moleque joga muito. Fica quieto. Você não... Você não saberia dizer se alguém joga muito, nem se a pessoa jogasse muito embaixo de seu nariz. Bica. Não é fácil bicar. Vou bicar sua cara. Vou tentar uma vez. Eu vou conseguir. Então vai. Bonitão. Opa. Não era fácil? Peraí, é porque a bola foi pra lá. Uhum, a bola foi pra lá. Ela tava parada. Aí, ó. Aí, ó. É que entrou na frente. Tô tendo que mirar na direção que é. Go. Gear Sports Network. Você é babaca. Complete the flag race. Vai lá. Deee. Ó, the race begins, hein. Começou. Go. Eu vou pra onde? Pra onde a seta tá mandando. Go. Aí, checkpoint. Family Portrait. Vai pro próximo checkpoint. Sem levantar suspeita. Tá levantando suspeita já. Tá demorando. Vai perder. Iiii. A barra tá subindo. Vai correndo. Vai correndo. Behind the bar. Já foi. Vai, a seta tá mandando ir pra lá. Vai, continua indo reto. É que eu esqueço qual para é. Switch the finish line. E caralho, limbo dance. Vai, vai indo. Vai indo. Vai indo. Tá, quase lá. Opa. Ah, perdeu. Não, não perdi. Claro que perdeu. Não perdi, não. Claro que perdeu. Octopus Sushi. Comeram você. Descobriram que você era um povo. Ganhou um ovo. Eu não gostei desse jogo. Você não gostou? Eu gostei. O jogo é legal. Mas, pô, é difícil pra cacete. Eu mal sei me mexer. Eu vou ter que mexer os outros. Um cara que não sabe se mexer também. Ai, meu Deus. Essa versão aqui tá de graça pra todo mundo jogar. Vou botar o link lá. Você recomenda? Eu recomendo o jogo legal. É legal? Divertido, engraçado. Poxa, ele virou sushi. É, amor. Pode ser. Mas ele era pai da criança. A criança fez sushi com ele. Sushi, não. Sushi. Sushi, xixi. Fez xixi. Fez xixi. No show da xixi. O Deadless Cat vai ser pago, mas ele tá ficando muito mais bonito. Eu vou botar, de repente, um trailer aí pro pessoal ver o jogo da continuação. Mas você recomenda, então? Recomendo. Tá aprovado? Tá aprovado. Posso botar o selo? Pode. Manda um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. E fala o que eles têm que fazer. Não sei o que eles têm que fazer. Você não sabe? Não sei. Se inscreveu no canal. Se inscreve no canal aqui embaixo. O que mais? E dá like. Ah, moleque. O que mais? E passa o link pros amigos. E fala bem. Isso aí. Isso aí. Tá certo. Então, beleza, galera. A gente se vê numa próxima. Esse foi mais um Beta Teste com a... Com a Betinha. Tchau. Tchau, tchau. Não somos parentes. Tchau, tchau.